E... Calma, tá pra falar. Eu tô ansiosa. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Laude. Eu sou a Babi e hoje eu tô aqui com o Coringa, com o Braddock e com o Vini. E hoje eu vim fazer um... Jogar de uma forma diferente, hein? Galera, é o seguinte. A brincadeira é o seguinte. Falei o seguinte três vezes já, mas desconsidera. Só vale jogar perguntando. Só vale passar a calma perguntando. E qualquer coisa que estiver acontecendo, só pode falar perguntando. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem cara com a gente. A gente não pode falar que tem cara aqui. Tem que falar, tipo assim... Mano, tem cara aqui? Assim, vocês entendem? Sim, sim. Tipo assim, eu não posso afirmar nada. Tem um colete de três aqui. É, e tipo, a gente tem que dar continuidade na conversa. Não vale roubar, tipo assim... Aqui não, e aí? Aqui também não, hein? E aí eu ia dar ideia de pé-teleco, mas aí eu não gosto muito dessa brincadeira, não. Então é uma ideia que a gente vai fazer só. Então, dá uma brincadeira dele. Uma aqui? Aqui? É. Ah, tem que se não dói, pô. Um placarzinho, o que vocês acham? Cinco. Quatro. Três. Três. Dois. Um. Feliz Ano Novo! Tem alguém caindo comigo? Alguém me levanta aqui? Será que eu e o Vini estão na galinha? Será que o Vini está comigo? Pelo amor de Deus, no Vini. A Babi. Será que alguém pode me dar uma arma? Será que eu deitei um oponente? Será que eu peguei meu token? Que felicidade, que merda. Será que tem alguém na casa de dois pisos aqui? Será que é um Joker? Será que eu vou papar aqui o da Babi? Será que eu não tenho arma? Será que eu deitei no soco? Será que eu papar o meu kill? Eu vou matar esse cara no punho. Vou ativar o meu token. Alguém me envia uma arma de rush? Será que eu estou na galinha? Será que eu peguei todas as coisas da Maria? Será que eu me dou um socão no Vini? Mano, vamos deixar a brincadeira mais difícil? E se a gente falar que não vale mais a palavra será? Aí eu não vou falar nada. Não vale mais a palavra será. Não vale mais a palavra será. Mochila 3, tem aqui? Hã? Tinha cara atirando aqui embaixo na quadra? Não me recordo. Foi afirmativo. Vamos lá com o Vini, galera? Será que eu vou ter que pegar o cutelo? Já falou será também. Braddock, você está bem de lute? Você pode fazer essa pergunta para a Babi? Vale fazer uma afirmação e depois uma pergunta? Não, só para mim. Acho que não, só para mim. Poderia me dar o seu gelo? Não. Por favor, me dê o seu gelo. Alguém tem arma de rush aí? Pô, é muito treta assim, o será? Vamos procurar inimigos? Vamos para onde? Isso foi uma afirmação. Claro que não. Com tom de pergunta. Vamos para onde? Vamos andar de Tuk? Talvez iremos para a Campside. Coringa, vamos para a Campside, Coringa. Eu vou morrer, vou me matar aqui. Vamos picar o Coringa no cutelo? Alguém quer usar o cutelo? Vocês estavam usando o que matava o Coringa? Hum, coisa. O que é que é isso? O Coringa virou uma vaca? Será que alguém tem um colher de 3 para poder upar? Eu poderia upar? Eu poderia upar. A Babi consegue falar outra coisa, não sei se será. Tinha um MP40 aqui? O Braddock está muito calado, não está? Será que alguém viu o meu cutelo? Caramba. O Braddock está com medo de errar? Tem muita gente viva, tem não? Braddock, você não gosta de perder? Talvez é porque o Braddock só perca. Namorou. O Braddock não sabe fazer perguntas? Você acha que a gente tem que pressionar o Braddock? Por que você está de boné? Por que a gente não acha ninguém? Por que você acabou de fazer uma afirmação? Alguém gosta da Babi? Caramba. Será que tem alguém tentando me oprimir? Por que você não vem do meu ladinho? A gente não conhece vida. Quer cuidar da sua mulher. Será que ela vai fazer... Será que tem empate comigo? Será que ela vai fazer um cutelo? O Braddock? O Braddock? Ah, não pode falar. Será que o de cima está muito na galinha? Será que o Braddock papou todas as filas? O Braddock deu capa em todo mundo? Será? Coringa, você está bem, hein? Alguém tem mira sobrando, hein? Não. Eu acho que o Coringa está com o Coringa. Alguém quer montar aqui para ajudar o Coringa? Talvez o Coringa precise de ajuda. Talvez eu derrubei três. E faltou um. Por que você morreu? Vai quebrar. Por que você não vai ajudar o Coringa? Por que o Coringa está morto? Agora você virou um juiz? Agora eu vou virar o juiz da Pacheco. Por que você ainda não deixou o like? Será que eu vou pingar o Coringa? Por que você não me espera? Será que eu vi alguém passando, você viu? Alguém lembra da primeira regra, não fala será. Será que você tem alguém? Por que você não espera a gente vir? Por que você está miadinhozinho? Por que você está indo para o tracelero, Vini? A gente não tem visão de você vir. Estão todos com o Vini? Por que você não espera eu fazer a granada? Será que a meia-dose está nerfada, pelo amor de Deus? Será que alguém papou a minha skill? Muito obrigado pela ajuda de todos. É, tá bom então, tá bom, tá bom. Deixa eu analisar aqui como tá. Placa Brata já errou 25 vezes. Babi já errou 13 vezes. Vini já errou 25 vezes. Como você sabe disso? Será que a Babi errou menos porque ela não fala nada? Ô, juiz, você contou todas as vezes que ela falou será? Como vamos chegar até a safe? Será que não dá? Por que você ainda está falando será? Por que eu estou em dificuldade para falar? Por que você quer uma carona? Você aceitaria uma carona? Alguém está ficando bolada? Você está ficando bolada. Não vale porque, não vale será e não vale eu acho. Beleza. Não vale eu acho nem será. Não vale nada, vou ficar carada. Mano, eu acho que eu ganhei. Eu posso ter morrido, mas eu acho que eu ganhei. Se bem que não, que agora eu estou errando pra caramba. Será que eu ganhei? Ai. Como uma pessoa que não fala nada ganha? Não errando. Como essa pessoa é retardada? Editor deve estar rindo pra caramba, né? O pirador que ficou 35 minutos calado para não falar nada. Onde está cair no drop? Cadê o drop? Deixa eu ver se ele está no meu bolso. Cadê o drop? Foi uma afirmação. Caralho, será que ele vai matar a Babi? Babi, o que tem no drop? Coringa, será que você viu a grossa aqui? Ai, estou levando o tiro. Da onde eu não sei? Guaranta, tem gente. Ai, que isso? Boa, Babi. Será que tem alguém? Estou meio bugada. Será que só tem mais três aqui dentro? Vem um tiro! Salva a Babi. Será que tem como você salvar a Babi, Braddock? Achei que o Braddock não ia salvar a Babi. Braddock não queria. Será que tem alguém naquele caminhão? Por que será que ele estava me atirando? Vamos vamos matá-lo. Será que tem alguém? Será que eu posso ruchar? Estou falando que será toda hora que merda. Por que eu me dá tão ruim nisso? Por que ninguém acerta nada, hein? Como vamos chegar até eles? Será que eu posso jogar uma granada de luz? O Vini já está lá. Está tudo certo. Está tudo certo. Devo ter deixado alguém miadinho. Ah, não. Pensa que eu não tenho um. Será que ganhamos? Como ganhamos essa partida? Erro duplo aí no final. O Deus falou será. Ah, o Coringa, galera. No final, ele acabou ganhando. O Coringa, galera. Acabou falecendo ali. E esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Erramos muito. Porém, será que a Babi errou mais do que o Vini? Ou o que é o Vini? Está errando já. Você está finalizando tudo errado, né? Galera, vocês gostaram desse vídeo? Vocês assistiriam se quisessem nos outros? Façam esse desafio e vejam como é difícil. Caraca, você erra até. Fica fazendo o vídeo, meu Deus. Fica fazendo o vídeo, meu Deus.